Você está rezando para 2020 acabar logo? O ano judaico acaba no dia 18 de setembro. E como os faridim falam, que acabe o ano e suas maldições. E no final eles falam, que comece o ano e suas bênçãos. Talvez essa pandemia, essa situação toda que passamos esse ano, ela foi designada somente para o ano de 5780, mas para o 5781, todos nós vamos pedir, vamos rezar, avindo malqueno, nosso pai, nosso rei, tire a maguefá, a epidemia, da nossa parte, do nosso povo. Se Deus quiser, o mundo inteiro esteja livre dessa situação. Mas para a gente garantir um xaná tová, um metuká, um bom ano e doce, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar sobre as festas, estudar sobre o que é o roxaná, o que é o mês de Lul, o que é Yom Kippur, o que é Sukkot. O mundo, ele tem três dimensões. Olam, Shaná e Néfesh. O tempo, o espaço e a pessoa. O tempo propício é um dia especial. O Shabat, o Yom Tov, o Oroxaná, ele é um dia especial. O local especial, uma sinagoga, um local de Torá, a terra de Israel, existem locais que são mais santos. E a pessoa é você. Assim como no mundo 3D, a coisa pode ser muito comprida, muito larga, ela tem que ter pelo menos um centímetro de espessura. Não existe nada nesse mundo que ela só tem comprimento, só tem largura e não tem espessura. Ou ela tem comprimento, tem espessura e não tem largura. Tem que ter os três. Assim também, o Oroxaná está aí, Yom Kippur vai acontecer de qualquer jeito. A questão é, quantos centímetros, na dimensão humano, o espaço e o tempo propício vai ter? A pergunta é, quantos centímetros você vai estar pronto? Você vai estar preparado para as nossas grandes festas? Então, eu quero te convidar para um ciclo de aulas sobre as festas, começando explicando o que é o mês de Lul, depois uma explicação do que é o Oroxaná, o Yom Kippur, o Sukkot, às segundas-feiras, às oito e meia, online, via o Zoom. Vai ser muito legal. Aulas de mais ou menos 45 minutos. A gente vai mostrar dentro do texto discursos profundos explicando para a gente realmente o que são as grandes festas. E vamos se preparar, assim, da melhor maneira possível para ter um Shaná Toval Mituká, um ano bom e literalmente doce para todos. Vou aguardar você toda segunda-feira, às oito e meia da noite. Até lá!